Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês essa beleza de planta que vocês estão vendo no vídeo. Essa belezura é a Scadoxus multiflorus ou Aemantus caterinae, mas ela possui diversos nomes populares, como por exemplo, Lírio sangu salmão, Coroa imperial, Diadema real, Coroa da imperatriz, Bola de natal, Esfera de natal, Coroa de cristo, Coroa da rainha, Lírio sangu, Aemantus multiflorus e o mais conhecido de todos, Estrela de natal. Quero até pedir para que você deixe o nome que essa planta é conhecida na sua região. Comente, deixe lá nos comentários como se chama essa planta aí na sua região. Deixe lá aquele comentário que vai enriquecer demais o vídeo. E o interessante é que essa planta linda e maravilhosa nasce desse pequeno bulbo, que mais parece uma cebola. Olhando assim, não tem canto nenhum, você não vê beleza nenhuma nessa planta quando ela está nesse formato. Um formato de cebola, uma cebolinha, vamos dizer. Essa cebolinha deve ficar enterrada. É dessa cebolinha que surgem as raízes, as folhas e o caule. Essa planta no seu auge atinge de 30 a 40 centímetros de altura e apresenta inflorescência em forma de globo. Ela é uma planta que gosta de meia sombra, de preferência em local protegido de ventos e geadas. O interessante é que cada planta produz anualmente apenas uma flor, que pode apresentar coloração avermelhada alaranjada, amarela verde, rosa avermelhada, como é o caso dessa que você está vendo no vídeo. E esta flor dura mais ou menos uma semana e aparece no verão, para você ver como é curto o período de floração dela. Você guarda ela praticamente toda feinha, vamos dizer assim, para que em uma semana ela se transforme nessa beleza de flor, nessa beleza de planta e vai enfeitar o seu jardim ou qualquer lugar onde você plante a estrela de natal. Após a floração, a estrela de natal precisa de mais alguns meses para produzir sementes e no inverno entra em dormência. Durante esse período a terra deve ser mantida úmida, como não é o caso que está ocorrendo com aquelas mudinhas que vocês viram. Você viu que a terrinha estava bem seca ali, não é dessa forma que deve ocorrer. A gente encontrou essas plantas no quintal de uma senhora, gravou e ela não estava no estado ideal de conservação ali no período de dormência. Após esse período ela volta à atividade, produzindo folhas novas e também exigindo adubações mensais. Não é indicado ficar mudando essa planta de caqueira ou de lugar caso você tenha plantado ela no jardim. É indicado plantar ela em um local e deixar ela lá por todo o tempo de vida que ela suportar. Pois ela detesta que você fique plantando ela em um lugar e em outro e muda de um para o outro e tira daqui e coloca lá. Ela é uma planta que gosta de ser plantada em um local e permanecer lá. Assim ela se desenvolve bem melhor do que ao contrário. Valeu pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou essa planta maravilhosa, lembre-se de deixar o nome dela aí, como ela se chama, como chamam ela na verdade na sua região. Valeu pessoal, Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos.